Oi gente, tudo bem? A gente está muito feliz hoje por estar fotografando nossa primeira festa do ano 2017 e a gente está aqui no safari do Caio Lucas. Gente, a festa está linda, super colorida, cheia de bichos que ele adora. A mamãe Lorena e o papai Eduardo está fechado. Dá uma olhadinha. Está linda a festa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.